Olá, eu sou o professor Herbert, bem-vindo ao canal Física Zeitgeist. E na aula passada eu estava falando sobre referencial, então falando sobre o movimento da Terra, repouso, movimento. E aí eu citei a velocidade da Terra, que era aproximadamente 1.600 km por hora, essa é a velocidade de rotação, que ela gira em torno de si mesma. Porém, como que a gente calcula essa velocidade? Eu, no vídeo passado, foi um dado, eu pesquisei no Google e mostrei qual era a velocidade, porque era o intuito de explicar outra coisa. Porém, de onde vem esse número? De onde vem esse cálculo? Então, é isso que a gente vai calcular agora. Pode parecer algo muito difícil, que precisaria de um equipamento astronômico, de um telescópio, coisas desse tipo, calculadoras, computadores. Mas não, é muito fácil. Com aquela formulinha que a gente aprende lá no primeiro ano, velocidade é o espaço dividido pelo tempo, V é igual a ΔS e ΔT, com essa formulinha a gente consegue calcular. Por quê? Porque o tempo eu tenho, a gente sabe que um dia demora 24 horas, então a gente sabe que a Terra dá uma volta completa em 24 horas. Depois de 24 horas, a gente volta para o mesmo lugar e vê o Sol novamente. Na verdade, quando você vê o Sol, ele parece atravessar o céu, quando na realidade ele permanece imóvel. É você que o vê como um carrossel que gira. E na noite de hoje, você verá a Lua, as estrelas e os planetas nascendo, percorrendo o céu. E se a gente tem o tempo, para a gente calcular a velocidade, o que a gente precisa? Do espaço. E aí, qual que é o espaço? Nesse caso, é a circunferência da Terra. Vamos pegar uma bola aqui para a gente dar um exemplo. Então, por exemplo, a Terra está lá girando. Então, a gente começa a marcar nesse ponto aqui. Ela vai dar uma volta completa e esse ponto vai voltar para o mesmo lugar. Ou seja, o tamanho, o espaço percorrido, vai ser esse tamanho dessa circunferência. A gente pode pegar aqui uma revista para dar um exemplo melhor. Então, vamos supor aqui esse formato circular da revista. Se eu quero saber esse tamanho, como que eu faço? Eu abro a revista. Eu pego uma régua daqui até aqui. Vai ser o tamanho da circunferência. E no caso da Terra, essa circunferência é a linha do Equador. É como se a gente pegasse a Terra e abrisse ela, fizesse ela ficar plana. E a gente pode olhar aqui que a circunferência da Terra é 40.075 quilômetros. Ou seja, a linha do Equador, essa distância que ela percorre, né? Quando ela dá uma volta completa, é de 40.075 quilômetros. Esse vai ser o nosso ΔS. O ΔT a gente já tem, que é o tempo, né? Que é 24 horas. Então, é só eu dividir ΔS, 40.075, por 24 horas. Então, eu cheguei aqui em 1.669 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade de rotação da Terra. Agora, a dúvida que pode ficar no ar é o seguinte. De onde eles tiraram esse número, né? Como que eles sabem que a circunferência da Terra tem esse valor de 40.000 quilômetros aproximadamente? Como que eles sabem disso? Esse cálculo eu vou deixar para outro vídeo. Assim como em outro vídeo eu vou explicar por que a gente não sente esse movimento, né? Já que a Terra se movimenta com uma velocidade tão alta. Além dessa velocidade, existem outras, né? Porque ela também está se movimentando ao redor do Sol, né? Que aí é o movimento de translação. Ainda o Sol está se movimentando. Então, a gente está se movimentando junto com o Sol ao redor da galáxia. E a galáxia está se movimentando. Então, a gente está numa velocidade muito alta, apesar de não parecer. E por que a gente não sente isso? Então, nos próximos vídeos eu vou explicar isso. Quem gostou, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima! O Sol está se movimentando. E até a próxima!